Ela tá muito estressada, com cara de cu O que tem que dar pra ela, surra de peru? Ela tá muito estressada, com cara de cu O que tem que dar pra ela, surra de peru? Vem, 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 vem cá sua danadinha que eu te mostro que é honra Meu nome é cachorrão, putara e é meu sobrenome Deixa eu fazer uma conexão, o bagulho é doido e a hora é essa O meu peru que se encontra a cata xeré Então senta, 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 senta Senta, senta, gostosinho quicando de perna aberta O meu peru que se encontra a cata xeré O meu peru O PR te pega novinha de um jeito certo O PR te pega novinha de um jeito certo Taca o piru de ferro Ela tá muito estressada, com cara de cu O que tem que dar pra ela, surra de piru Ela tá muito estressada, com cara de cu O que tem que dar pra ela, surra de piru Vem, 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 vem cá, só danadinha Que eu te mostro que é hora Meu nome é cachorrão, putara e é meu sobrenome Deixa eu fazer uma conexão, o bagulho é doido e a hora é essa O meu peru quer se encontrar com a taxeira Então senta, 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 senta Gostosinho, quicando de perna aberta Sentar gostosinho, quicando de perna aberta O meu peru quer se encontrar com a taxeira O PR te pega novinha de um jeito certo O PR te pega novinha de um jeito certo Te bota de quatro Te bota de quatro Te bota de quatro TACO PIRU DE FER TACO PIRU DE FER TACO PIRU DE FER